Mas ela não comeu a minha comida? Eu que fiz a comida e ela não estava aqui. Fui a ver, estava ela a conversar no quarto com um gajo. Não sei que não conheço. Então, o que é que fizeste para jantar? Não sabia que era o gajo. E o que é que fizeste para jantar? Não interessa. Ah, não interessa. Por que isso é que interessa? Não é isso. Ela não gostou do jantar, não achas? Ah, mas nem sequer lá foi. Mas foi o meu que pode dizer disso. Porque não gostou do jantar. E eu vim ao quarto e perguntei-lhe, eu estou gostando de estar a brincar com isto. Tu não foste ao jantar. Mas eu faço o jantar. E o que é que tu fizeste? Toda a gente desaparece. E tu quer que fizeste o jantar? Toda a gente aparece. O que é que fizeste o jantar? Não, não tem nada a ver. Ah, então não tem nada a ver. Maluco, estou a falar. Claro, ela não foi ao jantar com o que foi para jantar. Posso falar. Posso falar. Antes. Se quiseres falar tu, falas tu. Fala. Fala tu. O que é que fizeste para o jantar? O que eu fiz para o jantar não tem... Não tem... Irreverência. Não tem irreverência. Não tem... Irreverência. Irrever... Não tem relevância nenhuma. Não tem relevância nenhuma. A questão está. Ah, fizeste arroz, arroz. Ok, estou a falar sério. Eu fiz e saítei-me à mesa. E tal como noutros dias falei com toda a gente. Sim. Mas não dei por falta dela. Ah, não? Não. Só te diste a falta dela depois? Depois. Quando é que acabaste jantar? Eu vi que toda a gente estava a se rir. Não, não. Depois viemos de ir para fora e não sei o quê. Eu vi que toda a gente estava a se rir. E eu, o quê? Então, mas onde é que estava a se rir? E, puf, foi daquela a falar com um gajo no teu quarto? Ih, a sério. Ah. Ih, a sério. Diz-te logo. A sério. A sério. A sério. Diz-te logo. A sério. Ouve o que eu estou a falar. Diz.